Olá, Dona! Bom dia! Hoje iniciando a nossa aula de oficina de negócios, hoje terça-feira, 10 de agosto de 2021, nós vamos começar a nossa aula revivendo alguns conceitos de motivação. Então, como eu já falei na aula anterior, a nossa primeira aula, nós falamos que nós vamos trabalhar com os mesmos capítulos do livro, só que não mais com as atividades do livro, com as atividades textas. Certo? Então, hoje, vocês vão mudar o quê pelo aplicativo? Hoje, vocês vão escolher um filme, certo? Que esteja relacionado a empreendedorismo e vão mudar lá o nome, certo? Então, nesse filme, você tem que saber que ele está relacionado a algo da nossa disciplina de oficina de negócios, ou seja, está relacionado a empreendedorismo. Você vai escolher apenas o filme, vai colocar lá no aplicativo e vai mandar para mim, junto com a sua atividade de casa, certo? Então, é só mandar pelo aplicativo o nome de um filme, certo? O nome de um filme, juntamente com a sua atividade de oficina de negócios de casa, que você vai começar produzindo agora, certo? Então, é como se fosse uma atividade de classe e de casa. Por quê? Porque algumas questões que vocês vão poder responder na hora, certo? São questões, a maioria delas são questões pessoais e vocês vão resolver no decorrer da nossa aula. Então, no decorrer da aula, a gente vai relembrando alguns conceitos de motivação e vamos também, vocês vão completar as respostas com resposta pessoal e outras que vocês quiserem deixar para pesquisar. Ou não conseguir com a resposta pessoal, vocês podem pesquisar ali, pesquisar pela internet, aí já fica como questão para casa. Mas essa tarefa, no seu caderno, ela tem que ser entregue, certo? De preferência, na nossa aula de hoje, terça-feira, você enviar a sua atividade. Ou, se você preferir, se você não puder entregar hoje, você tem aí um prazo de uma semana, porque nós só temos aula na terça-feira. Você tem um prazo de uma semana, porque não pode você deixar de entregar e ficar sem a população, sem a construção da sua aula. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês hoje, continuando aí a nossa terceira unidade. Já tivemos uma atividade na aula anterior, a nossa primeira aula, depois que voltamos das nossas férias, certo? Ainda estou aguardando as atividades de vocês, vocês não estão entregando as tarefas. Então, vocês que não estão entregando, estão ficando sem a nota. E os demais que estão entregando as atividades, estão ficando com a população, que está sendo aí acrescentada, que vai formar uma nota de 0 a 10, que vai dar uma das notas do seu 10. Então, vamos começar com a questão de número 1. Você vai colocar a data de hoje, 10 de agosto de 2021, certo? A atividade de classe, né? Mesmo que algumas questões vocês vão fazer como atividade de casa, mas essa atividade vocês vão colocar a atividade de classe. Então, a gente vai, eu vou dizer as perguntas, vocês vão copiar, vocês já podem responder as questões que são pessoais, certo? E a gente também vai debater sobre o assunto antigo, o nosso capítulo, que nós já trabalhamos bastante, que foi o capítulo de motivação. Quem tem alguma dúvida, pode pegar o nosso livro, o nosso capítulo, que fala sobre motivação. Então, é com ele que nós vamos trabalhar, só que nós não vamos fazer as questões do livro, vamos fazer coisas novas e não esqueça o seu fim. Primeira questão, como se ajudam pessoas depressivas em interrogação? Então, você vai falar, um exemplo, se você tiver a sua resposta pessoal, de preferência para isso, você vai usar a resposta pessoal. Mas, se você quiser fazer uma pesquisa em como você responder a essas perguntas, então você pode aí ter uma ajuda, né? Me dê uma opinião para seu pai, sua mãe, sua filha ou qualquer pessoa que esteja na sua residência. Pode fazer uma pesquisa na internet, pode pesquisar em vídeos, em revistas, não tem problema. Portanto, que você consiga passar essa informação na sua resposta. Como eu já falei, de preferência, uma resposta pessoal. Como ajudar pessoas depressivas? Como é que você acha que se deve ajudar pessoas depressivas? Você conhece alguém próximo a você que está passando por alguma situação? Você também pode dar esse exemplo, certo? Essa é a questão número 2. Questão número 2. Você vai escrever, certo? Questão número 2. Escreva 5 defeitos e 5 qualidades suas. Pronto. Então, isso aí é fácil. Você escrever 5 defeitos e 5 qualidades. Lembrando que às vezes é mais fácil a gente falar das qualidades do outro do que de si mesmo. Mas a gente tem que saber, nos reconhecer e saber o que é que a gente tem de bom e o que é que a gente precisa melhorar. Essa foi a questão número 2. Uma questão aí também totalmente pessoal que você pode responder agora. Questão 3. Eu motivo ou eu preciso dos outros para me motivar? Certo? Quando a gente trabalhou, agora a gente vai relembrar o que a gente trabalhou. Entre motivação extrínseca e motivação intrínseca, certo? A gente vê que tem aquelas que a gente precisa de algo para se motivar e aquelas onde a gente já tem a própria motivação. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na questão deles. A pergunta é, eu me motivo ou preciso dos outros para me motivar? Aí você vai responder, certo? Tem pessoas que se motivam com si próprias e tem pessoas que precisam de outras para se sentirem motivadas. Precisam aí de uma ajuda de um familiar, de um amigo, de alguém que acha interessante e tem aí como ídolo, como inspiração. Então, aí, essa é a nossa questão de número 3. Vamos agora para a questão 4. A questão 4. Por que é difícil uma pessoa se manter motivada? Isso daí, você pode falar por conta própria, certo? Por conta própria, porque você acha melhor que a pessoa se manter motivada. Interrogação. Você pode dar a sua resposta pessoal de uma forma que você esteja falando de si mesmo. Mas você também, se você quiser, você pode fazer uma pesquisa e responder a essa questão. A questão 5 é uma questão bastante interessante, certo? Porque a questão 5, vou começar e vocês vão copiar. O que você faz, por naturalidade, que parece muito difícil para os outros? Repetindo. O que você faz, por naturalidade, que parece difícil para os outros? Ou seja, isso aí é uma resposta sempre, sempre pessoal. O que você faz, porque os outros ficam dizendo, meu Deus, como é que você faz isso tão fácil? Eu tenho tanta dificuldade para fazer isso. Porque geralmente você já deve ter escutado de alguém. Ah, eu não consigo fazer isso com tanta facilidade, por cento e quais? Então, isso daí é uma resposta pessoal à sua questão 5. O que foi? Agora, a gente vai para a próxima questão, que é a questão número 6, certo? O que te dá energia? Interrogação. O que te dá energia? Então, você aí pode responder a quantidade de linhas que você quiser, porque a gente sabe que isso é uma resposta. Uma pergunta que você já vai responder com a atitude pessoal, você vai falar só de si mesmo, que é o que lhe dá energia. Tudo o que lhe dá energia, tudo o que você faz lhe conta, tudo o que lhe motiva, você vai escrever agora, na questão número 6, ok? Então, não economize, escreva o que lhe dá energia de verdade. Questão número 7, pergunta o que lhe faz o seu tempo voar. Ou seja, o que é que lhe faz o seu tempo voar, tem coisas que a gente faz que não passa o tempo de jeito nenhum. A gente está ali falando, fazendo, 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 e a hora, a gente costuma dizer que a hora não se passa. E tem coisas que a gente faz, né, que é tão bom, que a gente tem pelo tempo passado. A gente costuma dizer que o tempo passou voando, ou seja, a hora voar. Muitas pessoas costumam usar essa expressão. Então, o que é que lhe faz o seu tempo voar? Também aí, resposta totalmente pessoal, certo? E todos esses tocos estão sendo relacionados à motivação que a nossa categoria tem. A próxima pergunta, questão número 8, por que seus amigos mais que elogios? Interrogação. Então, o que é que seus amigos mais que elogios? Então, aí é uma resposta também, você vai dar uma resposta pessoal falando sobre os elogios que você recebe. Então, também não economize, recebam tudo o que vocês tiverem voar, certo? Porque o ideal é sempre você falar a verdade, porque quando você fala a sua tarefa, para mim, eu consigo identificar e saber o que está acontecendo. Como é que está o seu autor, como é que está o seu nível de motivação. Questão de número 9. Quais são suas levas? Então, interrogação. Quais são suas metas? Interrogação. Eu não vou aqui estipular, estipular o prazo. É assim, suas metas para 2021? Suas metas para daqui a 5 anos? Daqui a 12? A 1? 3? 10? Não. Eu quero que você escreva quantas metas você vai votar. Pode ser uma meta para outra, Vamos dar um ano, vou para daqui a 5 anos. Todas as metas que vocês tiverem vontade e que vocês já pensaram, que vocês querem para vocês, independente se é no curto prazo, no meio prazo ou longo prazo, certo? Eu quero que vocês aí também não economizem e escrevam todas as suas metas. Eu quero saber tudo o que vocês almejam para daqui a alguns anos ou para daqui a alguns meses, certo? Próxima pergunta, questão 10. Qual é a sua prioridade? Interrogação. Você é uma pergunta bastante interessante, porque eu só quero que você coloque uma resposta e essa resposta seja totalmente pessoal. Com certeza a gente tem várias coisas que a gente deseja e podemos dizer que temos várias prioridades. Mas eu quero que vocês concordem o topo da lista. A prioridade número 1. Pense em, note se inscrever e coloque aquilo que você considera a primeira prioridade da sua lista. Não precisa explicar porque, basta só dizer qual é a sua prioridade, certo? O que é que vem na frente de tudo, certo? Uma coisa que você deseja tanto que você consegue colocar ela em primeiro lugar. A questão 11, você pode aí fazer uma pesquisa ou então você pode falar com suas próprias palavras. A questão 11, relacione motivação com liderança. Essa é a questão de 11. Provavelmente, você vai querer pesquisar alguma coisa sobre isso daí. Então, já vai ficar com uma atividade para cá. Se você tiver uma resposta pessoal ou o que você quiser colocar, também não tem problema nenhum, certo? Você já pode colocar uma resposta. Questão 12, relacione motivação com psicologia. Então, aí também você pode fazer uma pesquisa mais ampla, como é que entra a motivação junto da psicologia, certo? A questão 13, a questão 13 é o seguinte, relacione motivação com trabalho. Então, você vai relacionar motivação com trabalho. E você também aí, se você tiver uma opinião formada, você pode colocar. Se não, você pode deixar para casa e fazer aí a pesquisa. A questão 13 é o seguinte. Agora nós vamos para a questão de número 14, Paulo. Quem você é? Interrogação. Eu quero que vocês não economize em linha e escreva tudo o que você quiser sobre você. Quem você é? Fale de você. Dá vontade para que a gente possa saber e ver como estamos trabalhando essa parte motivacional. Quem você é? Fale da sua vontade, dos seus gostos, das suas características, dos seus desejos. Certo? Não economize. Certo? Questão 15. O que você pensa sobre si mesmo? Interrogação. Aí, uma resposta totalmente pessoal, você vai escrever também o que é que você pensa sobre você. Querida verdadeira, eu tenho uma resposta realmente regravação. Querida verdadeira, que vai ser um detalhe sobre vozes que você podeProfessor. Querida verdadeira, eu tenho uma resposta completa... O que você tem com a comissão de awakenão e em linha, então eu tenho uma resposta completa. Qual é a sua ação que você está? Então, quais são essas qualidades que você tem acima da média? Se você tiver alguma qualidade, ok. Você vai colocar e vai dizer por que você acha que isso é uma qualidade acima da média. Certo? Então, copie essas perguntas. Responda a maioria delas com a resposta pessoal. As demais, pesquise e responde. Mandem pelo aplicativo a conta da atividade para a nota e não esqueçam de mandar o nome de filha também. Porque nós vamos escolher uma relação de filmes que eu vou colocar no aplicativo para a gente ter um filme no mês de agosto. Certo? E vocês vão escolher um, assistir, fazer um comentário valendo 0 a 13 e como dá pelo aplicativo. Então, mande o seu filme juntamente com a sua atividade com a data de hoje, 10 de agosto de 2021. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana, boa aula a todos.